Nome sagrado E a gente vai em palavras traduz E com três letras somente É maior, mais refugente Do que o céu cheio de luz Nome que sempre mais nasce Entre os que a gente aprendeu Mais pequenino que fosse Ele é que ao mundo nos pôsse Ele que a vida nos deu Nome de nós O primeiro que nesta vida se diz Vale mais que o mundo inteiro Nome puro e verdadeiro Que o mundo nos pôsse O mundo nos pôsse O mundo nos pôsse O mundo nos pôsse